E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderes as escrituras. Podês assentar? Para mim é um prazer, nesta manhã, mais uma vez participar deste congresso tão maravilhoso. Desde o começo, desde o primeiro período, a gente sentiu a presença do Senhor e tem sentido, até este presente momento, um congresso que, quando olhamos, só estamos aqui mesmo porque temos a mente de Cristo. Porque na lógica humana, por que estaríamos aqui, se não fosse pela graça de Deus, pela soberana bondade de Deus? De forma nenhuma estaríamos aqui, mas se estamos aqui, porque somos um povo espiritual e que tem a mente de Cristo. E quando eu olho para esta carta do apóstolo Paulo, primeiro aos corintios, eu, analisando ela e vendo de que carta tão importante ela é para nós, esta carta, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava no final da sua segunda viagem missionária, ele chegou a Corinto e lá, ele começou a pregar o reino de Deus. E o interessante com o apóstolo Paulo, ele sempre foi um apóstolo estrategista. Ele olhou para Corinto, viu que era uma cidade muito bem economicamente, socialmente, uma cidade onde entrava várias pessoas, de vários continentes, do oriente, do ocidente, e lá ele resolve pregar o reino de Deus. E lá se vai o apóstolo Paulo pregando, anunciando. Com pouco tempo, por volta de um ano e seis meses, está lá a igreja em Corinto. Uma igreja rica, uma igreja talentosa, só que depois a igreja em Corinto, ela começou a ter os seus problemas. Natural, como qualquer eleita de Deus. Só que o problema da igreja de Corinto foi se agravando tanto, que o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, vai uma irmã de Corinto visitar o apóstolo Paulo e lá ela comunica o apóstolo Paulo o que estava acontecendo. Divisões, sessões, briga, o partidarismo. E o apóstolo Paulo, peraí ainda, não foi isso que Deus chamou vocês? Não foi para contenda, não foi para briga, não foi para discórdia, mas foi para fazer a obra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele percebe que um dos problemas da igreja em Corinto, devido a Corinto ser uma cidade muito pontuária, cheia do pensamento grego, romano, e o apóstolo Paulo, ele olha para essa igreja e diz, olha, quando eu fui pregar o reino, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, não, mas eu me propus somente pregar o evangelho de Cristo. Porque o que havia em Corinto, era uma filosofia muito grande naquela época, fora a prostituição, o escandalismo, e aquela filosofia grega, a igreja de Corinto, ela queria para si também. A igreja em Corinto, ela ainda não tinha entendido que o projeto de Deus, muitas das vezes a gente não atende, não entendemos apenas através da sabedoria, mas sim através da lógica de Deus. E a igreja de Corinto está lá e o apóstolo Paulo fala, olha, não é a filosofia, não é o conhecimento humano que vai fazer todos nós prósperos, mas é o entendimento da obra de Deus em outras palavras. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali, ele não estava proibindo de você estudar, de se aperfeiçoar, de procurar algo melhor, não. Então, ele estava tentando que a igreja de Corinto entendesse que o reino de Deus é pregado e entendido através da simplicidade. Não precisa você se aparecer, ah, eu sou tal e aquilo, deixar a vaidade entrar, não. E o apóstolo Paulo, ele vai falando, se você pegar o capítulo 2 e ler, ver toda a narração, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele traz algo central, Cristo. O evangelho de Deus é Cristo. E devemos pregar Cristo. E o apóstolo Paulo falou, a igreja de Corinto, está na hora de deixar de ser criança e ser adulto, porque vós tem a mente de Cristo. O homem natural, ele não entende. O homem natural, de fato, ele não entende porque estamos aqui, nessa manhã, cantando e louvando ao Senhor, um paletó, as moças com essa vestimenta. O homem natural, ele não entende, mas o que é espiritual, ele entende, porque ele tem a mente de Cristo. E quando eu vi esse texto, talvez vocês se perguntem, o que é que tem a ver com Mateus 24? Porque a Bíblia também diz que, após a morte de Jesus, ia dois discípulos tristes a caminho de Emaús, e quando eles estavam indo, tristes, pensando no Senhor Jesus, tudo o que tinha acontecido, de repente Jesus se apresenta a eles, e eles ainda não tinham reconhecido Jesus, de fato, e Jesus pergunta, de que vocês estão conversando? E os discípulos dizem, olha, você mora em Jerusalém e não sabe de nada, não sabe da história, do que tinha acontecido, do que de respeito a Jesus, o Nazareno, que foi morto, que era profeta, talentoso e tudo. O próprio Jesus se fez, que não tinha entendido, e perguntou, conta. Eles começaram a contar, na estrada de Emaús, e Jesus olha para eles, mostra para eles a incrudalidade dele, e resumindo, quando eles convidam Jesus para sentar, e Jesus fez aquela comemoração do pão e tudo, do vinho, a mente deles se abriram, e eles entenderam a vontade de Deus, assim somos nós, nós estávamos lá fora, não entendia, ouvia falar de Jesus, o Salvador, ouvia falar do Criador e tudo, mas nós não entendíamos, mas hoje nós entendemos, e o mais interessante, que o termo grego, para a mente de Cristo, que está aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, é o mesmo que está lá, ou seja, nós temos a compreensão, de quem é Jesus, nós temos a mesma, cosmovisão, que Cristo tinha, quando Jesus estava na terra, ele não olhava como os outros, mas ele olhava como um diferencial, que era fazer a obra do Pai, e assim somos nós aqui, e estamos aqui, com um diferencial, que é de fazer a obra de Deus, aqui na terra, nós temos a mente de Cristo, nós temos a cosmovisão, a compreensão, de quem é o Senhor, do que é o Evangelho, do que é a verdade, e glória a Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Deus tem dado a oportunidade, a cada um de vocês, aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento, porque o Senhor falou, que a sua obra, é o último sopro dele, aqui na terra, e se ela é o último sopro, devemos aproveitar bastante, Paulo já passou, os discípulos já passaram, a igreja primitiva passou, agora somos nós, agora é a nossa vez, de fazer a diferença, agora é a nossa oportunidade, de pegar essa compreensão, que Deus deu a nós, essa espiritualidade, e fazer a obra de Deus, porque veja o tema, o tema é interessante, jovens, sejam espirituais, e tenham a mente de Cristo, para mim ser espiritual, eu tenho que ter a mente de Cristo, e para mim ter a mente de Cristo, eu tenho que ser espiritual, junta, há uma interligação aqui, então, aproveita essa oportunidade, que Deus tem dado, e continua firme, porque o Senhor, conta com cada um de vocês, o Senhor, ele conta conosco, e muitas das vezes, quando você não entender, continua fazendo a obra de Deus, porque muitas das vezes, nós não conseguimos entender, através da lógica, da compreensão, eu falava na igreja, em Chorozinho, esses dias, que o maior exemplo, que a gente pode ter, fora da lógica, é as parábolas, que Jesus começa a contar, quando de repente, ele muda, todo o diferencial, porque, a obra de Deus, muitas das vezes, não entendemos, pela nossa lógica humana, mas só entendemos, pela lógica de Deus, então, continua na presença de Deus, com essa mente de Cristo, com essa espiritualidade, e sempre, quando você não entender, Senhor, se eu não consigo entender, pela minha lógica, mas, me ajuda a entender, pela tua lógica, Senhor, porque é assim, que Deus quer, e assim, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. das vezes.